Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeozão de Free Fire. Galerinha, hoje é dia 12 de junho, 12 de junho, 12 de fevereiro de 2021. Tamo chegando aqui com muita novidade bacana que chegou aqui no mundo do Free Fire, cara, e tem coisa top, mano. Tem recarga da hora, mano. Tem loja do desejo que chegou hoje também. Olha só, mano, loja do desejo chegou hoje junto com o evento de recarga de até 100%. Mano, tá muito top, então. Já vai lascando o dedozão no like aí, se você ainda não deixou o like, já deixa o likezão aí. Se inscreve aqui no canal se não for inscrito ainda. E é claro, mano, toca naquele sininho aí pra você receber a notificação toda vez que a gente fizer aqui um vídeo novo aqui no canal, beleza? Aproveitando também, já me segue no Instagram, tá? E se você não sabe como ter diamantes, galerinha, primeiro link aí no comentário fixado no vídeo do Kawaii que eu fiz ensinando como você ter diamante de um jeito bem fácil, como você ganhar dinheiro fácil, beleza? E agora, galera, então vamos aqui pro vídeo, mano. Loja do desejo a partir de 9 diamantes. Vamos ver o que tem aqui na loja do desejo, mano. Chegou aqui essa mochila da caveira reformulada. Lembrando que esse evento vai até o dia 18. Chegou esse pacote. Mano, tá muito top, mano. Vamos entrar aqui e vamos dar aquela espiadinha aqui no evento que chegou e já. A gente vai falar sobre o evento de recarga também, beleza? Loja do desejo chegou. E olha só, mano, tem muita coisa top. Olha só, grande prêmio e prêmio secundário. Você vai escolher dois prêmios aqui quando você entrar aqui, tá? Primeiro você escolhe o que você quer primeiro, né? Tem esse aqui, tem esse, mano. Mano, esse hypado, hypado. E o rei do ringue, mano. Só que é uma pena que você só pode selecionar um item, tá? Selecione um item para o grande prêmio e um item para o secundário, mano. Você não pode selecionar dois, ó. Escolha um dos seis prêmios disponíveis. Depois um dos seis prêmios para o secundário. E após a confirmação dos dois prêmios, você terá seis prêmios que podem ser resgatados ao girar. O preço do giro continuará subindo a cada novo giro. Mas você tem a chance de resgatar o grande prêmio no primeiro giro. E a certeza de conseguir no último, certo? Então, os índices que receber em cada giro serão deletados. E a chance de resgatar o grande prêmio aumentará, tá? Então ele não repete. Vamos pôr aqui o hypado logo aqui o primeiro, né? Que a galera gosta dele e eu também queria ter ele. E no prêmio secundário, o que a gente pode escolher? A mochila, tem o facão, tem esse aqui, tem outra skin, tem essa aqui, mano. Tu é doido, mano. Vamos escolher essas duas aqui e pronto. Escolhi as duas, basta dar um confirmar e pronto, mano. Aí apareceu aqui mais aqui, ó. A WM do Revolta, Revolta do Grafiteiro, tá? Apareceu a caixa de camisa. Olha, mano. Caixa de camisa da sorte, hein? Pet Skin Lontreta e Rebolando Até a Alma. Primeiro giro, nove diamantes. Aí você giraria e pá, né? Então ele vai aumentando. Conforme você vai clicando, vai aumentando. Mas não repete. Essa é a vantagem. Então tudo isso aqui você vai conseguir pegar aí. Pros dois mil e quinhentos, dois mil e seiscentos de diamantes. Você consegue pegar tudo isso aqui. Tá barato, galera. Tá barato. Se eu não me engano, acho que o último prêmio é seiscentos e noventa e nove dimas. Se eu não me engano. Tá o segundo, acho que é quinhentos e noventa e nove. Galera, quem já conseguiu pegar e já girou todos, mano? Coloca aí a tabelinha aqui embaixo que eu vou fixar aí no comentário. Eu vou colocar na descrição do vídeo pra depois a galera saber como é que funciona isso aqui, beleza? Vamos ver o que veio mais aqui, galerinha. Loja do Desejo aqui, mano. O bônus do ano lunar de recarga. Então, cara, aquilo ali vai sair por seiscentos de diamantes. Você vai conseguir pegar tudo, praticamente. Porque se você recarga a seiscentos, você pode ganhar até cem por cento. Se liga só. Vamos aqui, ó. Recarga, tá? Seu bônus. Eu já fiz o meu bônus. Quando você entrar aqui, vai fazer aparecer pra você colocar o seu bônus. Eu consegui um bônus aqui de cem por cento nessa conta aqui, cara. Então, tipo, pra eu pegar tudo aquilo, mano, fazendo uma recarga de vinte reais, vinte reais e noventa, vinte e um reais, eu conseguiria mais de mil e duzentos de imã. Porque tem os mil daqui, mil e quarenta. Tem a recarga acumulativa aqui, ó. Você vai fazer recarga de trezentos, você vai dar mais cinquenta. Mano, é muito. E sem contar que você ainda pega aqui esses itens daqui, cara, tá? Então, chegou esse evento de recarga aí, muito da hora. Você clica e gira e aparece a sua porcentagem. No caso, essa conta aqui pegou cem por cento, beleza? Vamos ver o que é que tem mais aqui, galerinha. Recarga de todas as tropas sombrias. Desconto de até cinquenta por cento no Sorte Royale, mano. Esse aqui também chegou hoje. O primeiro giro vai ser gratuito aqui nesse Royale aqui, ó. Nesse Royale aqui, escolha Royale. Se você ainda não girou, o seu primeiro giro vai ser gratuito, tá? Aí, depois, o segundo já vem com desconto. E o desconto vai aumentando. No caso, aqui, o próximo giro, que eu já fiz um giro gratuito, né? E o próximo giro vai ser por nove diamantes, cara. Dependendo do seu desconto, ele vai diminuindo. E os outros Royales também estão com desconto. Aqui tá com desconto de cinquenta por cento. Cara, você vai fazer a recarga, mano. Você vai pegar tanto da coisa, mano. Se você tiver ali uns vinte e cinco reais, mais ou menos. Você colocando diamante, mano, você vai pegar tanto do trem aqui, velho. Tá muito top. Agora, a Garena caprichou nesse evento, hein? Ó, aqui, aqui também tá com desconto. Em vez de ser trinta mil, três mil moedas, você vai pagar mil e quinhentas moedas pra girar aqui. O primeiro giro aqui, ó. Eu tenho um cartãozinho, né? Só que eu já peguei essa aqui. Não, ainda não peguei, não. Eu vou girar aqui. E ver se eu pego todas elas aqui logo. Será que eu consigo pegar? Não consigo pegar ainda nessa conta aqui. Beleza. O Arma Royale também tá com desconto de cinquenta por cento. A Incubadora tá com desconto também de cinquenta por cento. Se você ainda não pegou, a chance. E o Royale especial aqui também com desconto de cinquenta e um por cento aqui e cinquenta por cento aqui, mano. Tá muito top esse evento aqui, mano, também. Beleza? Vamos mais. O Azar de Carnaval a gente já viu no outro vídeo. E por enquanto é isso aqui. Mas só que, cara, não é só isso. No momento da gravação desse vídeo, eu tô gravando esse vídeo por volta das quatro da manhã, mais ou menos. E, cara, chegou um evento que ainda não tem um banner por enquanto. Talvez quando você estiver assistindo já vai aparecer o banner, que é o da Iniciativa Cobra, mano. Que é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Sete dias. Você vai clicar aqui, ó. Iniciativa Cobra. A vida de Shiro está prestes a mudar. Disponível em sete dias. Isso quer dizer que o Shiro, que é aquele novo personagem, ele vai chegar dentro de sete dias, né. Pelo menos segundo isso aqui, tá. Mas e pra que serve isso aqui, mano? Tem outra coisa aqui, ó. Você vem aqui nos eventos e tem aqui, ó. Iniciativa Cobra, mano. Saiu aquele evento de verão e entrou agora o Iniciativa Cobra, tá. Como é que funciona isso? A próxima fase, você vai coletar esse Stoken, eliminando o oponente no mapa. Pra você trocar por essa granada, Ticket de Diamante e Ouro Royale, mano. Vamos clicar aqui, ó. E aqui também tem uma outra coisa, cara. Quando você clica ali em Mais Info, você vem pra cá, ó. Isso aqui você vai coletar, é missão diária, todos os dias, às quatro horas da manhã. Ela atualiza, tá. A atualização das missões, ó. Duas horas, nove minutos, ela vai atualizar. E você vem aqui, ó, e coleta. Aí a meia-noite eu acho que atualiza. Não sei, mano, quando que atualiza, não. Você vai coletando isso aqui, ó. Esse Stokenzinho que você tá coletando, ele também te dá prêmios, tá vendo? Você coleta e ganha prêmios. Ó, joguei uma partida aqui, ó. Vou clicar aqui. Parabéns por conseguir um. Consegui um. Recebido. Beleza. Ó, e ganhei aí um trem aqui. Quando você coleta um, você ganha um item, ou você ganha um prêmio, tá. Esse evento aqui, ele faz o teste de descobrir quem você é, a sua cobra e tal. E cada vez que você consegue uma recompensa, você melhora a relação, tá. Vai fazer as partidas, vai eliminar os oponentes e depois você vem aqui e vai escolher a sua cobra aqui. Você vai fazer um teste aqui, ó. Tem um questionário pra você responder. Você vem aqui, ó. Responde o seu questionário. No caso, é só uma operadora de dano e tal, tal, tal. Você vai responder do seu jeito aí, mano. Eu vou responder aqui de qualquer jeito só pra mostrar pra vocês. Ó. E ele vai mostrar qual que é o seu dragão. No caso, o meu deu esse aqui, tá. Fiz tudo louco aqui só pra mostrar como que era, tá. Você vai fazer certinho aí pra você ver. Veio pra cá e você vai escolher ele. Mas se você querendo escolher outro, você pode escolher outro, tá. Só que não vai dar de mudar depois, tá. Vou deixar esse aqui mesmo. Pronto. Escolhi ele, veio pra cá. E agora você vai fazendo as missões pra ir juntando. Quando chegar em 20, quando você conseguir 20 desses tokens aqui, ó. Aí você vai coletar a granada iniciativa cobra, tá. Em 5, são 3 tickets de ouro. Em 10, 2 tickets de diamante. E aqui, a granada iniciativa cobra. Mano, é assim que você vai conseguir pegar essa granada aqui nesse evento, beleza. Mas não acabou esse evento por aqui não, cara. Tem mais aqui, ó. A iniciativa cobra tem esse aqui. Que é o dos tokens, que você vai tá matando os oponentes, eliminando oponentes. Você vai pegar dentro do token dele, dentro do loot dele. Você vai pegar, tá. Ó, elimine oponentes, token. Máximo 3, tá, tá. Máximo 3 caixas dessa aqui. Máximo 5 árvores de lobby. As árvores de lobby você colocar. Então, mano, isso quer dizer que você vai conseguir pegar diamante no lobby também de boa, né. E o paraquedas aqui com 20 tokens. Então, 20, 30, 35, praticamente 35 oponentes que você eliminar. Você consegue pegar tudo, tudo um de cada, né. Mas aí tem outros aqui que repete, mano. Então, tá muito da hora esses eventos. E aí, curtiu o vídeo, mano? Já deixa seu likezão aí. Se inscreve se não for inscrito. Ativa a notificação. E eu vou ficando por aqui, galera. Tendo mais novidade, a gente volta aí. Então, se inscreve e ativa a notificação, beleza. E agora, mano, aqui no final do vídeo aqui, ó. Tem dois vídeos que eu gravei aí por último. E também tem a minha fotinha aqui pra você clicar e se inscrever. Caso você ainda não tenha sido inscrito, beleza. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Fui.